Então, iniciando a gravação do dia de hoje, bom dia a todos, vou compartilhar a minha tela para a gente dar continuidade aqui ao assunto de grande importância, que é a fotossíntese, né? Se não fosse a fotossíntese, a gente não tinha comida, né, gente? Afinal de contas, os produtores, eles estão na base da cadeia alimentar. E aí, necessitamos demais, né? Todos os seres necessitam dos produtores da cadeia alimentar, todos os seres consumidores, né? E aí, a gente falou de tanta coisa de planta, né? De raiz, de desenvolvimento de tecidos, frutos, folhas, tipos, como que reproduz, como que transporta, como são transportados os, como são construídos os condutores, como são transportados os líquidos, né, pela planta. Enfim, tanta parte dela que a gente utiliza, não só para alimento, mas também para produzir coisas, né, roupas, utilizado em objetos de decoração, enfim, é até combustível, né, gente? Visto que o álcool vem da cana de açúcar, o biodiesel vem de outros tipos de plantas, né, como mamona, milho, enfim, soja, né? E aí, estudar essa reação química, né, é a parte que une a química à biologia, né? Por quê? Porque acontecem reações químicas. Essas reações químicas, elas possibilitam a... de a planta... Quando eu falo planta, né, porque a gente está falando basicamente do grupo de plantas, né? Mas a fotossíntese, ela é a reação que acontece na presença da luz, que utiliza aquilo que é inorgânico e transforma aquilo em matéria orgânica, em glicose. Então, ela pega o CO2, o gás oxigênio... Desculpa, o CO2, a água, em presença de luz e produz glicose, né? E também água e gás oxigênio. E aí eu perguntei na aula passada, por que que a planta faz isso? Qual a importância da fotossíntese? Então, cuidado, não é produzir gás oxigênio, e sim produzir a glicose, porque a glicose é o alimento dela. Porque ela é o quê? Ela é um autótrofo. Sendo autótrofo, ela vai ter que produzir o próprio alimento dela. Pra quê? Pra obter energia. Pra que que você come? Pra obter energia, tá? Então, quando eu como pão, quando eu como uma tapioca... De manhã, o que que vocês já comeram aí? Fala pra mim. Que é rico em glicose. Que é rico em carbono. Hidratos de carbono, né? A gente já estudou isso. O que que você já comeu até agora? Olha, eu comi tapioca e café sem açúcar. Eu tô num processo que eu tô... É um processo chamado Fideliza. Que são 15 dias seguidos sem comer açúcar. Açúcar, sim, adoro essas coisas, né? Mas tem o açúcar da fruta, né? Que eu tô comendo normal. Sem comer carboidrato. Carboidrato desses, assim, né? Mais complexos, que é igual pão, bolo, essas coisas assim. E sem beber bebida alcoólica. Então, são 15 dias, assim. Bebida alcoólica eu quase já não bebo. Mesmo só um vinho de vez em quando. Mas sem nada. Pra dar, assim, uma equilibrada. Então, eu tô com baixo consumo de carboidrato. A Bruna falou que tá comendo banana cozida. Isso. Eu também como todo dia. E banana cozida, Bruna, é ótimo pra TPM. Então, se você consumir antes, né? Do período menstrual, auxilia bastante no controle da TPM. Samuel, biscoito de sal com grãos. Então, quer dizer, carboidrato, né? A gente não faz fotossíntese. Meu sonho é fazer, né? Ir lá pro lado de fora, assim. Animal faz fotossíntese. Cuidado, tá? Por quê? Dentro de um padrão, o animal, ele... Na regra geral, ele não faz fotossíntese. Mas foi encontrada uma lesma, né? Um molusco. Que ele incorporou os cloroplastos das algas que ele se alimenta. Em um período do ano, não é sempre. Em um período do ano, ele consegue fazer fotossíntese. Olha que louco isso, tá? Mas na regra geral, a fotossíntese, ele é feita, né? O animal não faz fotossíntese, tudo bem? E aí, o animal é heterotrófico, né? Ele precisa de... Eu vou chegar lá. Esse... Ele... Não, não é não, Samuel. Eu tô fazendo só uma revisãozão. Revisão aqui, tá bom? Só pra introduzir, pra dar tempo da galera chegar também. Quando eu comecei a aula, tinha pouquinha, gente, tá? Então, eu falei ontem sobre a reação da fotossíntese, o que ela é, né? A reação química. Atentei aqui, ó. Porque há produção de água, só que a molécula... Só que normalmente o que aparece nas provas é essa equação aqui de baixo, tá? Sem a água, né? Aí te levando ao erro, achando que o produto da fotossíntese não tem a presença da água. E tem, mas é porque houve que um corte, né, ó. Reduziu, tá bom? Essa equação aqui, ela tá balanceada. Beleza. É em presença da clorofila, né? E aí eu falei um pouquinho também da fotossíntese bacteriana, né? Que não é só o eucarioto que faz fotossíntese, a planta, a bactéria também faz. Mas é uma fotossíntese diferente, ela não produz gás oxigênio, né? Nesse caso aqui, algumas bactérias, então tem aquelas bactérias extremofílicas, né? Que vivem em ambientes hostis, como as árquias. Então elas têm a capacidade de fazer a fotossíntese. Nesse caso, a planta vai utilizar a luz branca, né? Que é aquela mistura de todas as cores. E a bactéria, ela vai utilizar a luz infravermelha. Lembrando que ainda tem ultravioleta. Os raios do sol, né? A gente tem como separar dessa forma. E aí, a bactéria, o que ela vai usar? Gás carbônico, sulfeto de hidrogênio. E, em presença da luz infravermelha, vai produzir glicose, que é o alimento dela, né? Que ela vai utilizar pra poder obter energia. E enxofre, ok? Então, continuando aqui. Aí, dentro das plantas, tem a organela. A organela cloroplasto. Essa organela, ela é de extrema importância porque ela tem a clorofila, né? Essa clorofila, que é o principal pigmento que vai captar luz branca. Que a planta vai necessitar pra fazer a fase clara. Se a gente pegar o cloroplasto, que é essa organela, que tem dupla membrana. Ela tem duas estruturas de extrema importância, que é o estroma e o tilacóide. O tilacóide é como se fossem várias moedas empilhadas uma em cima da outra, tá? E que é nessa tilacóide é que vai acontecer um processo muito importante, né? Que é a fase clara da fotossíntese e no estroma vai acontecer a outra fase. Essas pilhas de moedas de tilacóide são chamadas de grana, tá? Mas cada moedinha é tilacóide. E aí, então, a fotossíntese, ela tem duas fases, né? A fase clara e escura. E qual que é a mais importante? Cuidado, não é a fase clara. A mais importante é a fase escura. Porque eu perguntei, ah, qual a importância da fotossíntese? Aí você respondeu, é produzir glicose. E aonde a glicose é produzida? Na outra fase. Ontem, por exemplo, a gente falou da fase clara. A gente não falou da fase escura, tá? Então, a fase mais importante é a escura. A escura só acontece no escuro? Foi uma pergunta. Não, ela acontece o tempo inteiro, tá bom? E a fase clara só acontece no claro? A fase clara só acontece no claro? Sim, é isso aí. Ela é, ó, foto, foto vem de luz, né? Eu dependo da luz pra ela acontecer, beleza? Bom, a fase clara, ela vai acontecer aonde? Lá nesses disquinhos, essas moedinhas que eu falei, que é a tilacoide, tá? Na tilacoide vai ter a clorofila, né? A clorofila, se vocês observarem, ela é feita de magnésio. Então, é o magnésio que vai ajudar na fixação. Por isso que é importante esse processo da planta obter os nutrientes pelas raízes, né? Lembrando que o magnésio não vem da luz solar. Então, é preciso que aconteça a luz, né? A presença da luz. E nesse processo, nessa fase clara, vão acontecer dois processos importantes. A fosforilação, né? Que é chamada também de fotofosforilação. Porque depende da luz, né? E a fotólise da água. E aí, esse processo vai gerar o quê? ATP, adenosina trifosfato. Que é aquela moeda energética que a gente necessita pra que as reações aconteçam, tá? Então, eu falei aqui, ó, da fotofosforilação, que a luz, ela incide sobre a clorofila, né? Captada aí pelo magnésio. E ela vai excitar os elétrons presentes. Esses elétrons, eu comentei ontem, que eles vão pulando de camada em camada, né? Eles vão sendo transportados de um cloroplasto pro outro, tá? Desculpa, de uma, de tilacoides pra outra. Vão indo de um ponto ao outro, tá? Com isso, ele vai liberando elétrons, ok? Esses elétrons, eles vão, além dos elétrons, vão gerar ATP, né? Esse transporte aí de uma proteína à outra vai gerar ATP. E nesse processo aí, ele vai dar o ATP e o hidrogênio que são importantes para as fases. Essa fase, ela não acabar, tá? Então, quem que vai dar, assim, além da água, vai dar o hidrogênio pra fotólise? Esse processo também de fotofosforilação. Aí a gente tem um outro processo que é a fotólise da água. Foto vem de luz, lise vem de quebra da água. Então, é a quebra da água por meio da luz, da luz solar, né? É conhecida também como reação de rio, que foi o camarada que descobriu isso. E aqui vai ter um outro integrante importante, que é o NAD. O que que é o NAD? O NAD lá na glicólise, não sei se você lembra. Lá na glicólise, não. Também na glicólise, né? Mas lá na respiração celular, o NAD é um importante carreador de energia. Um importante transportador. É um Uber, tá? Então, eu comentei ontem que tinha, assim, o Uber que transportava e o 99, Pop, né? Que são os aplicativos que a gente usa aí. E eles fazem o quê? Transporte. Eles estão na rua o tempo todo, né? Então, quando eu chamo, por exemplo, o Uber, ele fica procurando os carros que estão ao meu redor aqui. Pra ser mais perto de localizar, né? De me pegar. Não vai ser um carro que tá lá em Vila Velha que vai vir me buscar. Então, o NAD, ele é tipo o Uber. E o FAD é tipo o 99 Pop, tá? É só pra vocês terem uma ideia do papel deles. Eles são os transportadores de elétrons e de hidrogênio. Então, o NAD, que é nicotinamida adenina dinucleotídeo. E o FAD é flavina adenina dinucleotídeo. Não se preocupem muito com os nomes, né? Só você lembrar, se você conseguir lembrar de NAD e FAD, tá ótimo, tá? Aí, esses que você aprendeu, a gente utiliza lá na respiração celular, né? Esse aqui é o NAD-P, que também é nicotinamida adenina, só que ele é fosfato, tá? E aí, ele vai participar aqui, né? Da fotólise da água. Ele é carreador de elétrons, tá? São coenzimas, né? Esse NAD aí. São aceptores. A gente chama também esse nome aí. Aceptores de elétrons e de hidrogênio. Então, o NAD-P, ele vai transportar os hidrogênios e os elétrons da reação. Então, a gente pega lá uma molequinha de água. Vai acontecer a quebra. Essa quebra aqui, ó, perceba, na química, quando você tem esse mais aqui, né? O que significa? É um íon, né? Mas o que significa? Significa que ele ganhou ou perdeu elétron? Perdeu. Isso aí. Quem perde fica positivo, né? Então, ele perdeu elétron. Então, esse elétron tá aí, ó. Gerou elétron aqui, ó. Virou elétrons, né? E, pra balancear a equação, meio de oxigênio. Lembre-se que esse H+, e esse elétron aqui, ele vai ser o quê? Utilizado pelo NAD, né? Ele vai ser capturado pelo NAD. E vai virar o NAD-PH. Então, aqui é só pra ilustrar a reação que aconteceu da fotólise. Mostrei ontem isso, né? E aí o NAD aqui. Quando ele pegou aqueles dois hidrogênios lá, ó. Ele ficou aqui, ó. NAD-PH2. Tá? Tá faltando um hidrogênio. Não, mas aqui, Chuchu, é só pra ilustrar, tá? É só pra ilustrar o que que é essa quebra, tá? O que que é a quebra? Liberou hidrogênio, né? Elétron, ok? Dois elétrons e oxigênio. Aí, não foram dois hidrogênios, Renan? Olha aqui, ó. Dois hidrogênios, tá? Ele aqui, ó. Aí ficou o quê? O NAD-PH2, tá? Aqui, a gente fala que ele tá oxidado. Esse NAD-P. E quando ele tá carregando elétrons, a gente fala que ele tá reduzido. Beleza? Tá reduzido. Então, é isso aqui que aconteceu, ó. E houve a produção do NAD-PH2. Aí, o fim da fase clara. Cuidado que as provas, elas costumam pedir também o saldo, né? O que que aconteceu aí no saldo de elétron, de hidrogênio, de ATP, tá? Então, quais foram os produtos aqui, ó? Os ATP's que foram produzidos na fosforelação, né? Lembra que foi ATP e foi elétron, né? Mas os elétrons foram utilizados nas outras reações, na outra reação. Aí, foi produzido também NAD-PH2, da fotólise da água. Esses foram os produtos da fase clara. Lembrando que esses produtos, agora, eles vão entrar na fase escura. Por quê? Porque a fase escura, ela é dependente da fase clara. Então, cuidado. A fase escura, ela não vai acontecer sem a fase clara. As duas fases são importantes, mas se a gente pensar que a fase mais importante é a escura. Por quê? Na escura, que a gente vai ver produzindo o quê agora? A glicose, tá? A glicose. Aqui. E aí, essa fase... Eita, foi demais. E aí, essa fase... Então, essa fase clara, ela oferece produtos importantes para a fase escura, tá? Mas é na fase escura que é a fase enzimática. É a fase que acontece o tempo todo, tá? Dia, noite. E é a fase que ela vai produzir a glicose, tá? Então, a fase clara, ela é importante e oferece produtos para que a fase escura aconteça. Beleza? Então, vão na fase escura. O que as provas costumam cobrar também? Local, tá? Então, fique esperto em relação a isso. Essa fase escura, ela já vai acontecer aonde? No estroma, tá? Que é aquela parte aquosa do cloroplasto. É a fase mais importante, né? Nela que é produzida a glicose. Esse processo, ele não depende diretamente da luz, né? Ele não acontece em presença de luz, mas ele vai necessitar dos produtos para que ele aconteça. Dos produtos que aconteceu na fase clara. Que é a fase que apresenta a... Que é importante para... Que acontece na presença da luz. Vai acontecer no estroma, que é aquele fluido do cloroplasto. E essa fase também é conhecida como ciclo das pentoses, né? Que é chamado também de ciclo de Calvin. Ciclo de Calvin, o camarada que descobriu isso, né? Ou ciclo das pentoses. Bom dia, Lila, tudo já é? Então, nessa fase aqui, utiliza-se a glicose. Quer dizer, é produzida a glicose, tá? Tá? E utiliza o ATP, tá? Vai utilizar gás carbônico, né? Aí sim. Se você observar lá na fase clara, foi produzido gás oxigênio, né? Não foi produzida glicose. E também não utilizou o gás carbônico. Então, jóia também, Lila. Obrigada. E é nessa fase aqui que ele vai utilizar o gás carbônico. Para produzir o gás carbônico e os ATPs, né? Que foram produzidos nas fases anteriores, para produzir a glicose. Beleza? E aí é esse ciclo aqui. Ciclo das pentoses. O que que tem de importante aqui? É nessa fase vai acontecer a absorção do gás oxigênio, do gás carbônico. Então, ele vai utilizar o gás carbônico para fazer a quebra, né? Para fazer a reação da produção de outras substâncias, para que essas substâncias possam ser quebradas, né? Transformadas e produzida a glicose. Então, quem são os agentes importantes para você saber aqui? Aqui é o CO2, tá? Esse aqui é o que você está vendo. E aqui é uma enzima chamada de rubisco. É a enzima que tem em maior quantidade, né? Nas plantas. É a rubisco. Até porque é necessário que ela aconteça para que aconteça a fotossíntese, né? Aí, essa... Aqui existe uma substância, um monossacarídeo, carboidrato, chamado de ribulose. Tá? É esse aqui. Ribulose P. A ribulose vai fixar o CO2 com a ajuda do rubisco, que é essa enzima. E vai transformar em um composto instável que vai ser utilizado ATP, ok? Usado ATP. Ó, você viu que é um composto instável aqui, com cinco carbonos, né? E vai utilizar ATP para produzir um composto com três carbonos. Então, que é essa estrutura, essa substância aqui chamada de PGA. Então, você vê aqui, ó. A turose, ela se uniu ao CO2 com a ajuda do rubisco, a fixação do rubisco. Se transformou em um composto instável e virou, e com a ajuda do ATP, virou um composto com três carbonos, que é o PGA. Utilizou o NAD, que é aquela molécula carreadora de hidrogênio e de elétrons, né? E transformou num composto com o quê? Seis moléculas, chamada de PGA-L. Ok? Aqui, o que vai acontecer? Ela vai perder três molequinhas aqui. Vai perder, não três, uma molécula, né? Vai perder uma. Uma aqui com três carbonos. E vai ficar de stand-by aqui. Ah, professora, mas a seta tá aqui virando glicose. Ainda não, porque glicose tem quantos carbonos? Foi uma pergunta. Seis carbonos. Isso aí, Samuel. Isso aí, Bruna. Aí, é o ciclo, não é? Então, ele não para. Se ele parar, a planta não produz glicose. Ela morre. Então, esse ciclo, ele vai o quê? Continuar. Ok? Ele vai utilizar, se recombinar com ATP. Olha aqui, ATP. Tá vendo que essas reações, elas gastam energia, né? Utilizam energia. Aqui, produziu o PGA, né? Com o gás carbônico. Aí, o ATP, o PGA, vai utilizar ATP e NADPH para virar PGAL. Onde tem aqui, ó, é que é nessa reação aqui que mudou para poder gerar outra. Aqui é a mesma coisa, ó. Esse composto aqui, né? Com seis. Vai utilizar ATP, né? Vai utilizar ATP, né? Para quê? Para ser quebrada essa molequinha aqui. Ela vai ficar de stand-by aqui. Aí, ela virou com cinco. E quanto que a ribulose tem? Cinco carbonos. Aqui ela tem seis carbonos, né? Aqui ela tem cinco. São três, ó. Seis carbonos aqui, aqui e aqui, né? Aqui ela vai perder umzinho só. Um PGA-L. E vai ficar de stand-by aqui. Ainda não virou glicose, não. Aí, ela vira rubisco de novo. Desculpa, rubisco não. Ribulose. Aí, a ribulose vai de novo. Com a ajuda do rubisco, a enzima, incorporar CO2. Transformar num composto instável. E virar o PGA-L. O PGA-L vai ser energizado com ATP e NAD. Vindo de lá da reação clara. E vai se transformar em PGA-L. Aí, ela vai perder outra perninha aqui de carbono. E vai virar a glicose. Por quê? No primeiro, perdeu aqui, ó. Umzinho, né? E no segundo, perdeu mais um. Aí, juntou um com seis. E quanto que a glicose tem? Seis carbonos. Ok? Aí, é que virou glicose. Ah, professor, por que a planta precisa de glicose? Do mesmo jeito que eu e você precisamos. Só que ela produz diferente da gente. E aí, o que ela vai fazer com essa glicose agora? Vai ser quebrada para gerar ATP. Aí, você fala assim, Ah, professora, na fase clara, gerou ATP. Por que ela não utiliza? Porque é pouco. Você lembra de quantos ATPs são produzidos na glicose, na respiração celular? Vocês lembram? Vocês estudaram isso lá na primeira série? Não lembra? É um número maior, tá? São 30 ATPs. Então, para quebrar, a quebra da glicose, ela gera, né? Em todo o processo, aí você pensa lá, em glicólise, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, né? Que é a cadeia respiratória. Então, todo esse processo da respiração aeróbica, ele vai gerar ATP. E o último, né? Gera uma grande quantidade de ATP. Aqui, não. Aqui, ela gerou um ATP só para que aconteça essa reação aqui. Só o ciclo de cálculo. Beleza? Então, esse aqui seria um resumo, tá? A luz em presente... A luz aqui reagindo na fase clara, né? Produziu gás oxigênio. Olha aqui. Da onde vem o gás oxigênio? Tem questões que cobram isso também. Da onde surge o gás oxigênio na... na... fotossíntese? Da onde ele sai? Da quebra da água. Isso aí, Samuel. Porque muita gente acha que é do CO2, né? Quebrou... Dois, ó. O CO2 virou gás oxigênio. E não. É da quebra da água, tá? Lá você vê naquela reação que eu coloquei da bactéria, da bactéria fazendo fotossíntese. É... É possível observar que ela... Ela não utiliza... É... Não utiliza água, né? Então, por isso que ela não vai liberar CO2. Aí você entende também que as primeiras... A primeira fotossíntese é... Ela não liberava CO2. Desculpa, CO2. H2... É... Gás oxigênio. Primeira... Primeira... Fotossíntese. Então, depois dessa fase aqui, ela vai oferecer NAD, né? E vai oferecer elétrons, né? Ó... A de pH 2, né? Vai oferecer elétrons pra que a fase escura aconteça. A fase escura aonde é necessário o CO2, né? Acontece todas aquelas reações ali, ó... Com a ribulose, em presença do rubisco, né? Pra produzir a glicose, tá? Nessa fase clara existe ainda, né? A fase cíclica, a cíclica. Mas como a gente teve o tempo, né? As aulas muito reduzidas, não tem como eu parar também e falar. Porque é basicamente o que você precisa saber é nessas... Quais são os produtos, né? Aquilo normalmente que as provas estão cobrando. Que pra explicar essa parte aqui demandaria também um tempo maior, né? O que acontece naquela... Na fotólise lá, né? Na fosforilação, na verdade. Que é aqueles elétrons quando eles vão passando de camada em camada. E tem a fase cíclica, a cíclica. Tá? Mas dando uma olhadinha nesse material aí também, vocês... A dúvida que vocês tiverem a gente vai discutindo, tá? O que é importante você saber aqui, ó... A glicose produzida no ciclo de Calvin é pra ser usada na respiração celular. Então, planta faz respiração celular igual a mim, igual a você, né? E planta também vai ter mitocôndria, né? Porque a respiração celular ela vai acontecer aonde? Nas mitocôndrias. Tudo bem? Beleza? Eu vou falar... Aí, assim... Fechei aqui a parte vegetal, né? E vou falar agora da parte celular da outra parte celular que é a respiração celular. Beleza? Se tiver alguma dúvida aí a gente troca ideia. E aí E aí E aí E aí E aí Aí nós entramos, então, agora na parte da química celular mesmo, né? Que é, assim, um assunto que cai bastante no Enem, então, porque tudo que envolve célula é porque a vida acontece aonde? Na célula. Ela vai acontecer na parte microcelular, né? Na parte micro do indivíduo, que é a célula, que inclusive é a parte que a gente não consegue enxergar. E, inclusive, as reações químicas que acontecem lá dentro, né? Então, pra que eu consiga sobreviver, as reações que me mantêm viva, elas estão acontecendo dentro da minha célula. Às vezes a gente acha assim, ah, é lá no seu coração, é lá no seu estômago, é lá no teu cérebro. Só que se a gente pensar nessas estruturas que eu falei, elas são órgãos. Órgãos são feitos de tecidos, e tecidos são feitos de células. Mas, onde a coisa acontece, é lá na célula, é a nível celular. Beleza? Então, por isso que o estudante do ensino médio, ele precisa saber de célula. Ele precisa saber das coisas que acontecem na célula, das estruturas que tem a célula, né? E que você entende que, por mais que você seja do tamanho que você é, mas a menor estrutura do que você é feito é a célula. Ah, não é só você, não. Né? Se a gente pensar, uma planta, a gente viu que a planta, aquela estrutura, né? O chilema leva, o floema leva, e tantas coifas, tantas estruturas relacionadas ao vegetal, mas a menor estrutura dele também é a célula, né? E a gente acabou de ver que para manter vivo o indivíduo, é necessário que a célula esteja, seja funcional. Então, a célula é a menor unidade de viva funcional de um ser. Bactérias são unicelulares, como alguns outros, né? Protozoários, né? Algumas algas, e também as reações acontecem a nível celular. Beleza? Bom, então, a gente começa falando de onde vem a nossa energia, a gente já falou disso, que vem dos alimentos, né? E principalmente do alimento, do alimento carboidrato, né? Que é o alimento vindo da planta. Lembrando que também pode ser por lipídio e pode ser por proteína. na ausência do carboidrato, o corpo, ele vai tirar a energia do lipídio ou da proteína. Não é o correto tirar da proteína, porque proteína é estrutural, o lipídio também, ele acaba sendo estrutural. Mas, na ausência, faz isso. Por isso que numa criança que tem, que tá num quadro de desnutrição, acontece de haver a quebra da musculatura dela, dos tecidos, pra gerar energia. É muito doido isso, né? Então, quando a gente visualiza situações, vocês já assistiram aquele documentário O Sal da Terra, do Sebastião Salgado? Esse documentário, ele fala, acho que eu já comentei com vocês sobre isso, quando a gente estudou proteínas, ele mostra o abismo social, né? A gente vê desigualdade social aqui no Brasil, mas os abismos sociais, a gente às vezes não tem ideia. Então, quando você visita países, né? Como, por exemplo, do continente africano, a África subsaariana, você visualiza essas questões. E no documentário do Sebastião Salgado mostra exatamente isso. Pais, assim, enterrando seus filhos. Por quê? Você pensa em todo o processo, né, gente? Não é só a questão da energia, né? O indivíduo morreu porque não tem energia. Porque ao longo do tempo, você vai perdendo a defesa do seu corpo e aí você fica suscetível. Então, é muito fácil quando você não tem a nutrição adequada, é muito fácil de você adquirir doenças. Doenças, por quê? Porque seu sistema imunológico está indefeso, né? Tudo bem, gente? Estão me ouvindo? Está dando para ouvir aí direitinho? Ficaram quietos, assim, não perguntaram mais nada. Ok, ótimo. Então, essa energia, se a gente pensar, né, a fonte primária dela é a do Sol. A gente acabou de ver que graças à fosforelação, né, são obtidos hidrogênios e elétrons, né, para que ocorra a produção da matéria orgânica, que é a glicose, né? Então, da onde vem essa energia primária? Do Sol. E aí, eu estou mostrando uma cadeia alimentar, né, onde a gente tem os níveis de energia, a gente tem os níveis tróficos, né, que é o primeiro nível trófico aqui, que é o produtor, o segundo nível trófico que é o consumidor primário. Está vendo como é que vem ecologia também junto? As provas, como é mais cobrado em ecologia, mas ele pode usar essa figura aqui para falar de energia química. Ele pode muito bem utilizar para poder falar de fotossíntese, para poder falar de respiração celular. Você vê que eu estou começando a falar de respiração celular usando uma imagem da cadeia alimentar. E você fala assim, ah, mas é ecologia. Filho, está tudo junto, está tudo misturado, inclusive vocês sabem que muitas questões de química elas vêm no texto de biologia, contexto de biologia e vice-versa, afinal de contas também são as ciências da natureza, física, química, biologia, astronomia. Na sequência, essa energia do consumidor, o outro nível do consumidor primário, que é o segundo, vem o terceiro, que é o terceiro nível trófico. E o decompositor, o último nível trófico. A energia, ela é passada pela cadeia. A matéria também. A matéria, ela é perdida? A matéria é perdida na natureza? Foi uma pergunta, tá chuchoso? A matéria é perdida na natureza? Não, isso aí, Luin, isso aí, Samuca, não é, né? Você já pensa em Lavoisier, né? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tá? Então, a gente está falando de matéria, mas e a energia? a energia é perdida? Ela sim, ela se perde, olha aqui, a energia dissipada. Por que o vegetal, ele perdeu energia? pra quê? Pra se desenvolver, gente? Pra manter vivo, isso aí, pra crescer, produzir galhos, né? Se desenvolver, ok? Frutos, gastam energia. e esse herbívoro aqui, ele perdeu energia? Sim, pra se desenvolver, pra crescer, pra correr atrás do, pra fugir de predador, né? E esse felino aqui, que está comendo o herbívoro? Também, mesma coisa, pra se desenvolver, produzir filhotes, né? Reproduzir, correr atrás da presa dele, tá? Então, isso tudo aqui, é a energia que é dissipada, tá? Aí sim, a energia é perdida, então cuidado com isso, com muitas questões de ecologia, elas vêm falando disso. Bom, falei que o metabolismo, que a vida, né? A energia, tudo pra se manter o indivíduo vivo, acontece a nível celular, né? Lá, nas células, né? E, são, acontece o quê? O metabolismo, o metabolismo são as reações químicas que acontecem, tá? Reações químicas que acontecem dentro do indivíduo, tá? A gente tem, os reagentes, né? ou libera energia, ou utiliza energia, e produz o quê? O produto, tá? É uma reação química, é um metabolismo. A gente tem o catabolismo e o anabolismo também, né? A gente já falou disso. Essa energia que a gente precisa pra se manter, ela vem dos alimentos. Então, como eu falei, outras moléculas podem virar energia, não é só, a principal é a carboidrato, tá? Função dela, energética. Já lipídio, proteína e ácido nucleico, são estruturais, eles estão compondo a célula. A membrana plasmática é lipoproteica, né? Então, ela tem a sua constituição o quê? de fosfolipídio, de proteína e até um glicocálise lá, né? Os ácidos nucleicos também, né? O que vai formar, por exemplo, o DNA e o RNA, o material genético que é importante pra dar características aos indivíduos, né? Ele dá ordem também, o DNA dá ordem à célula, pra que a célula possa produzir proteínas, né? Enfim, então, são estruturais, mas na ausência do carboidrato, pode gerar energia sim, ok? Podem ser quebrados e gerada energia, lembrando que eles também são constituídos por carbono, né? Hidrogênio, lembra das chomps, né? Bom, aí é onde que fica, quando são quebrados esses compostos, aonde que fica armazenada essa energia? Na moeda que a gente já tá falando, né? A moeda energética, que é ATP, que é adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina, que é exatamente isso aqui, tá? Essa estrutura aqui. Adenosina trifosfato, por quê? Ela é feita de uma base nitrogenada chamada adenina, uma pentose, que é um açúcar, né? E essas bolinhas aqui, que são o fosfato. Então, a quebra dessas ligações aqui, de fosfato, vai gerar energia, tá? Então, quando quebra, é uma reação exergônica, né? Que libera energia. Quando libera, a gente acontece isso aqui, ó. Então, o ATP, né? ele, quando perde um fosfato, ele vira ADP. Então, muitas, na reação, por exemplo, de fotossíntese, vocês viram que foi utilizado lá, aí tinha lá, ADP mais P. Esse P aqui, é um fosfato inorgânico, aparece até também com o PI. ele que vai dar energia para a reação acontecer, tá? Vocês sabem que muitas reações, né, que acontecem em nosso corpo, elas demandam energia. Então, por exemplo, bomba de sódio e potássio, é um transporte ativo, é um transporte que gasta energia. Então, a gente depende, para manter as concentrações ideais de potássio e de sódio dentro da nossa célula, a célula, ela gasta energia. De onde vem essa energia? Do ATP. Beleza? Tá tudo bem, gente? Então, o que é ADP? É a quebra do ATP, que virou ADP mais P, ou PI, né, que aparece de vez em quando. E ADP é a adenosina difosfato. Por que, professora, difosfato? Tem dois fosfatos. Tudo bem, amores? Tá quase encerrando o nosso prazo, né? Na próxima aula, eu já entro até falando de respiração celular. Que aí eu vou, aqui nesse finalzinho aqui, eu já falei com vocês, já falei o que que era, né? Autótrofo, o que que era heterótrofo, beleza? E aí eu já entro falando de respiração celular. Aqui é a equação da fotossíntese, a fotossíntese, a gente viu como é que é produzido isso aqui, né, como é produzido a glicose e o gás oxigênio e que agora o que vai acontecer é utilizar essa molécula aqui, que é a glicose, pra quando ela for quebrada, pra gerar o quê? ATP, hidrogênio, elétron, não é só ATP não, vai gerar isso tudo também. Aí a gente vai ver na reação posterior, beleza? Chuchu, só falta um minutinho pra encerrar o nosso tempo pra gravar aqui. Queria saber se você...